Música No Mali, deputados da oposição e da maioria remeteram na Assembleia Nacional uma moção de censura contra o Primeiro-Ministro. O objetivo é a demissão do chefe do governo através do Parlamento, por alegadamente este não conseguir acabar com a insegurança no país. A União Europeia e o governo São Tomense assinaram um novo protocolo de parceria de cinco anos no domínio das pescas, avaliado em 7 milhões de euros. O acordo estava suspenso há mais de um ano por falta de entendimento com o Executivo sobre determinadas áreas. Na Líbia, a comunidade internacional permanece dividida sobre a ofensiva lançada pelo Marechal Khalifa Fetar em Trípoli e sede do governo da Unidade Nacional, bombardeada por foguetes que causaram seis mortos. Em duas semanas de combate, pelo menos 174 pessoas morreram e 18 mil tiveram que fugir, segundo as Nações Unidas. Música Música Música